E então, será que o cristão realmente está proibido de julgar em qualquer situação? Vamos ver o que a Palavra de Deus fala sobre este assunto. O que a Palavra de Deus fala sobre este assunto. E o tema de hoje é, não julguês. Será que é isso que Jesus realmente quer dizer? Que nós não podemos julgar ninguém em hipótese alguma? Vamos ver o que a Bíblia realmente ensina sobre isso. Então, estamos aqui hoje para estudar o tema, que é na verdade um mimimi gospel muito comum na internet. Sobre o não julguês. Mas, geralmente as pessoas citam este versículo, fora de contexto, para poder criticar alguém que está falando mal de algum pastor, herege, de alguém que fala alguma coisa contra a Palavra de Deus, de algum picareta. Então, logo sacam esta frase, não julguês, meu irmão, para que você não seja julgado. E hoje nós vamos ver, através da Bíblia, se de fato é isso que o texto quer dizer. Então, nós vamos começar analisando o texto de Mateus 7, de 1 a 6. E nós vamos lê-lo aqui, como está na sua tela, na nova versão transformadora. Que é uma versão bastante interessante. Ela é bastante simples de se entender e, ao mesmo tempo, ela é fiel aos originais. No caso aqui, é o original gringo. Então, assim diz a Palavra de Deus em Mateus 7, de 1 a 6. Mas, não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medí-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, e então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Não deem o que é santo aos cães, e nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês, e os atacarão. Então, você pode observar aqui, que esse texto aqui tem um contexto. Esse versículo, não julgue para não serem julgados, ele tem, na verdade, todo o contexto por trás dessa mensagem. E a gente vai entender agora aqui, qual é esse contexto. Mas antes, eu quero ler para vocês uma frase muito conhecida de um famoso pregador americano, norte-americano, chamado Paul Washer. Ele disse o seguinte, De fato, essa frase do Paul Washer, ela mostra para a gente, o quanto as pessoas desconhecem a palavra de Deus, e muitas vezes até usam esse versículo, fora do seu contexto, para poder justificar os erros dos seus líderes, e dos falsos mestres, e falsos pastores de hoje. Bom, então vamos analisar aqui, esse primeiro versículo, diretamente no grego, né? Então, eu transcrevi aqui, novamente, a nova versão transformadora, o texto de Mateus 7, versículo 1. Não julguem, para não serem julgados. Logo abaixo, nessa tabela, nós temos aqui, esse versículo em grego, que é Me, Kri, Nete, Ina, Me, Kri, Tete. Então, você tem aqui o Novo Testamento Grego, original, onde tem aqui, em vermelho, a palavra Kri, Nete. Logo abaixo da tabela, que está em azul, a palavra Kri, Nete, é um verbo, no imperativo, presente, ativo, segundo a pessoa do plural, de Kri, Nete. Então, Kri, Nete, é a palavra que deu origem ao verbo, Kri, Nete, que aparece aqui no texto grego, original. Agora, nós temos aqui, um detalhe interessante, que este verbo está no modo imperativo, no presente, ativo, ou seja, é uma ordem. De fato, Jesus ordenou, não julguem. Mas, a gente vai ver aqui no contexto, o que ele quis dizer com esse julgar. Que tipo de julgamento é esse? A gente vai analisar o próprio contexto, e a língua portuguesa mesmo. Mas, antes, eu quero analisar aqui com vocês, essas acepções da palavra Kri, Nete, em grego, que tem vários significados aqui, dependendo do contexto. No caso aqui, separar, colocar separadamente, selecionar, escolher, Aprovar, estimar, preferir. No terceiro, ser de opinião, julgar, pensar. No quarto, determinar, resolver, decretar. No cinco, julgar. E dentro dessa acepção do número cinco, que é julgar, nós temos aqui duas partes, que é pronunciar uma opinião relativa ao certo e ao errado, que é o ser julgado, isto é, se chamar de julgamento, para que o caso possa ser examinado e julgado. Ou também, letra B, julgar, sujeitar à censura, para aqueles que atuam como juízes ou árbitros em assuntos da vida comum, ou emitem julgamento sobre as obras e palavras de outros. Depois, o seis é reinar, o sete é contender juntos, de guerreiros ou combatentes, e temos aqui várias acepções. A acepção que nos interessa é a acepção número cinco, julgar, especialmente o cinco A, que é pronunciar uma opinião relativa ao certo e errado. E é isso que se refere ao texto original, na passagem que a gente vai analisar agora no seu contexto. Então, chegamos aqui a uma análise do contexto dessa passagem, e a gente vai perceber duas questões importantes, para que a gente possa entender o que Jesus quis dizer com essa ordem não-julguês. Jesus se referiu apenas a julgamentos hipócritas. Ele usou aqui de uma hipérbole. A figura de linguagem da hipérbole é a figura do exagero. Então, Jesus faz uma comparação aqui, logo nos versículos de três a cinco, comparando aquele que quer tirar o cisco de um irmão, de um amigo, mas tem uma trave enorme no seu próprio olho. Então, nessa hipérbole, nesse exagero, Jesus mostra para a gente a hipocrisia daqueles religiosos fariseus que queriam de verdade apontar o erro daqueles judeus que eram mais populares, que tentavam com sinceridade agradar o coração de Deus, mas esses fariseus estavam impondo sobre eles uma carga tão grande de obrigações que nem eles próprios, os fariseus, conseguiam de verdade estar dando curso a essa carga de leis que eles criavam e colocavam para o povo. Então, nós temos aqui essas duas passagens. Eu vou abrir aqui para vocês para que vocês possam compreender esse contexto aqui com um pouco mais de tranquilidade. Nós temos aqui, então, a passagem de Mateus 7, de 3 a 5, também na NVT, que fala o seguinte, Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho e então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Então, você percebe aqui a hipocrisia e o que Jesus quer dizer. Primeiro, tira o que te atrapalha para depois você ajudar ao seu amigo. Então, preste atenção que nesse próprio contexto Jesus não disse que a gente não pode apontar o cisco no olho do irmão. Ele apenas disse que para que se evite a hipocrisia eu primeiro tiro a trave do meu para então poder apontar e ajudar o meu irmão a tirar o cisco do olho dele. Percebe a diferença? O julgamento aqui acontece no próprio contexto mas o primeiro eu preciso limpar o meu próprio coração para que então eu possa de alguma forma apontar o outro julgar inclusive o outro com o intuito de ajudá-lo a melhorar e a deixar de cometer certo pecado. A outra passagem que aparece aqui está em Romanos capítulo 2 versículo 1 nós vamos olhar agora o que significa essa passagem Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos mas é igual a eles e não tem desculpa quando diz que eles deveriam ser castigados condena-se mesmo porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas então percebe aqui que Paulo também se refere em Romanos capítulo 2 não há um ideal de ausência completa e total de julgamento mas ele na verdade se refere aqui àquela situação de hipocrisia em que eu quero condenar o outro sendo eu tão ou mais pecador do que ele e pecador no mesmo tipo de pecado entende? Então é isso que essas passagens querem se referir então só nesse primeiro argumento aqui você já percebe que não há respaldo para essa interpretação para esse entendimento de que não se pode julgar ninguém em hipótese alguma não é isso que esse texto está dizendo vamos seguir agora com o segundo argumento também dentro do contexto dessa passagem no contexto como discernir pessoas comparadas a porcos e cães sem julgá-las olha o que está aí no versículo 6 não deem o que é santo aos cães e nem joguem pérolas aos porcos pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão então nós temos duas situações aqui os porcos pessoas comparadas a porcos os porcos eram animais impuros para a cultura judaica então eram pessoas ímpias pessoas maldosas e também cães os cães não eram como os pets que nós conhecemos e temos em nossas casas hoje aquele animal fofinho bonitinho cheirosinho que nossas crianças gostam de brincar e a gente também mas aqui se refere aos cães de rua aqueles cães violentos esfomeados aqueles cães que são considerados também são equiparados na cultura judaica antiga como gentios então então porcos e cães são pessoas ímpias gentias que estão distantes de Deus segundo a cultura judaica então olha o que Jesus disse eu não posso jogar o que é santo aos cães e nem as pérolas aos porcos como que eu posso discernir quem é cão e quem é porco para não dar a eles o que não lhes é devido percebe? como que eu posso fazer isso sem julgar? é impossível então para que eu possa cumprir aquilo que o Senhor Jesus disse no próprio contexto dessa passagem eu preciso ter certa medida de julgamento não é não julgar em hipótese alguma mas é julgar com a medida certa e com o sentimento certo do coração principalmente julgar sem hipocrisia mas vamos seguir aqui com várias referências bíblicas em geral sobre a questão do julgamento e você vai ver que a bíblia desde o antigo testamento todo o novo testamento fala sobre o julgamento e em diversas passagens aqui você vai ver em cada grau que esse tipo de julgamento acontece então vamos analisar aqui as passagens a primeira delas é Levítico 5 versículo 1 19 15 17 estão todas elas transcritas aqui então capítulo 5 versículo 1 se alguém for chamado para testemunhar a respeito de algo que tenha visto ou que seja de seu conhecimento mas se recusar a fazê-lo comete pecado e deverá ser castigado por causa do seu pecado então percebe aqui que se for testemunhar precisa então testemunhar precisa acusar precisa falar isso requer julgamento era uma lei do antigo testamento capítulo 19 versículo 15 não distorçam a justiça em questões legais favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos julguem sempre com imparcialidade olha aqui a palavra julgamento uma situação aqui típica de julgamento que um rei fazia ou que um juiz do senhor fazia em nome de Deus para produzir justiça para o povo de Israel do antigo testamento versículo 17 não alimentem ódio no coração contra algum dos seus parentes confrontem-se em rodeios aqueles que errarem para não serem responsabilizados pelo pecado deles então você percebe aqui que essa passagem também fala sobre julgamento inclusive até envolvendo pessoas da mesma família a próxima passagem é Deuteronômio capítulo 1 versículo 16 que diz naquela ocasião ordenei aos juízes tenha atenção aos casos de seus irmãos israelitas e também dos estrangeiros que vivem entre vocês sejam completamente justos em todas as suas decisões percebe aqui a justiça sendo colocada por Deus como parâmetro para tomada de decisões e também julgamentos primeiro reis capítulo 3 versículo 9 A oração de Salomão quando foi consagrado o rei isso agradou o coração de Deus quando ele pediu sabedoria e discernimento para que pudesse governar julgar aquele povo e de fato Salomão no início do seu reinado ele conseguiu ser uma bênção para a oração de Israel inclusive naquela conhecida passagem em que ele resolve aquela questão entre as duas mulheres e a criança disputada por elas a próxima passagem é Provérbios 19, 20 27, 5 e 28, 23 19, 20 Obtenha todo o conselho e instrução que puder e você será sábio para o resto da vida a repreensão franca é melhor que o amor escondido no fim as pessoas apreciam a crítica honesta muito mais que a bajulação então você percebe aqui três conselhos com respeito ao julgamento ou seja você deve repreender de modo franco e objetivo com o amor aquele que errou e também você precisa trazer uma crítica honesta que ela vai ser mais apreciada do que qualquer bajulação que as pessoas possam fazer essa é uma lição muito importante para líderes inclusive líderes evangélicos que preferem ser bajulados do que de fato se cercar de pessoas que o amam e querem o bem do seu ministério nós vamos seguir com as passagens temos aqui Zacarias 8.16 terminando então os textos do último testamento que diz isto é o que vocês devem fazer digam a verdade uns aos outros em seus tribunais pronunciem sentenças justas que conduzam a paz então você percebe aqui que em todo o antigo testamento nessa seleção de textos que eu fiz traz aqui todo um direcionamento para que houvesse bons julgamentos e o povo então tivesse direção quando o juiz ou o rei julgava ele estava fazendo isso de parte da orientação de Deus dando direcionamento ao seu povo nós estamos agora aqui iniciando os textos do novo testamento em Mateus 7 versículos 1 e 2 que nós analisamos aqui e também capítulo 10 versículo 22 essas passagens diz o seguinte não julguem para não serem julgados pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros o padrão de medida que adotarem será usado para medir-los nós já vimos aqui que o contexto se refere ao julgamento hipócrita não ao julgamento ponderado não ao julgamento é feito com razão 10.22 diz assim todos os odiarão por minha causa mas quem perseverar até o fim será salvo observe aqui que o texto se refere àqueles que estarão odiando os servos de Deus por causa de Jesus Cristo e quando você se coloca numa situação em que você quer exortar alguém o que envolve certo nível de julgamento e você vai exortar alguém à luz da palavra de Deus por amor a Cristo e também por amor a esse irmão para que ele possa estar melhorando na sua situação e deixar de cometer aquele determinado pecado muitas vezes quando a gente faz isso a gente sofre perseguições inclusive e até somos odiados porque nós simplesmente queremos ajudar o cerne aqui da questão é você permitir que o seu coração seja puro seja sincero e faça o seu julgamento e a sua ajuda com amor àquele irmão quem nunca se envolveu numa treta da internet e foi odiado por isso não é verdade? quem geralmente trata de situações doutrinárias na internet e tem esse chamado de Deus da apologética cristã para estar defendendo a fé cristã mediante os críticos muitas vezes sofre esse ódio mesmo e não tem como a gente evitar isso outra passagem do novo testamento é Lucas 17 versículo 3 que fala o seguinte portanto tenha cuidado se um irmão pecar repreenda-o e se ele se arrepender perdoe-o aqui nós temos então duas atitudes que a gente precisa ter cuidado se alguém pecar alguém da igreja pecar a primeira atitude é repreendê-lo e como eu vou saber se ele pecou e poderia repreendê-lo se eu não estiver de alguma forma julgando uma atitude errada daquele irmão então a primeira atitude é repreendê-lo caso haja arrependimento perdoar esse irmão que se arrependeu caso não haja a repreensão precisa continuar a acontecer a outra passagem que é muito importante para o nosso estudo é João 7 versículo 24 olha o que Jesus disse não julguem de acordo com as aparências mas julguem de maneira justa deu para entender Jesus aqui está indicando a gente que nós devemos julgar sim mas não segundo as aparências mas de maneira justa conhecendo a causa conhecendo bem de perto o problema para que a gente possa então fazer um julgamento justo e a partir desse julgamento justo a gente possa ajudar alguém a estar de fato melhorando e agradando mais o coração de Deus em atos 4 19 e 17 versículo 11 nós temos ainda duas passagens do novo testamento que nos mostram a importância de verdade de estarmos fazendo bons julgamentos então atos 4 19 diz Pedro e João porém responderam os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a ele essa passagem aqui é muito importante por quê? porque ela demonstra para a gente o quanto é mais importante eu estar julgando uma ordem recebida de alguma autoridade e estar nesse julgamento colocando na balança isso fere uma ordem explícita de Deus se fere a ordem de Deus se fere a vontade de Deus eu tenho toda a autoridade bíblica de não obedecer aquela autoridade humana que desconhece a vontade de Deus entende? então nós devemos todos obedecer as autoridades desde que essas autoridades não estejam nos tirando a condição de sermos servos de Deus desde que esta autoridade não esteja atrapalhando-nos de obedecer a autoridade maior que é a autoridade do Senhor o outro texto também muito importante para o nosso estudo de hoje é Atos 17 versículo 11 os judeus que moravam em Pereia tinham a mente mais aberta que o de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade então você observa aqui o quanto Lucas o autor de Atos está elogiando esses cristãos de Pereia que tinha a mente aberta e não é só porque Paulo estava pregando qualquer um dos apóstolos que eles aceitavam sem criticar eles examinavam as escrituras e ao constatarem que estava tudo de acordo com as escrituras do Antigo Testamento que era o que eles conheciam naquele período então eles aceitavam a pregação e a palavra dos apóstolos percebe o quanto o nosso povo hoje precisa aprender com os crentes de Bereia a gente precisa aprender de fato a conferir na Bíblia tudo o que ouvimos de nossos pregadores seja na nossa igreja seja na internet seja na televisão a gente não pode aceitar passivamente tudo a gente precisa receber a palavra de Deus conferindo nela tudo o que está sendo pregado em nossos cúlpitos as outras passagens que aparecem aqui no Novo Testamento se encontram em 1 Coríntios então vamos ver aqui cada uma delas no capítulo 2 versículo 15 diz assim quem é espiritual pode avaliar todas as coisas mas ele próprio não pode ser avaliado por outros observe quem é espiritual pode avaliar pode julgar todas as coisas capítulo 5 versículo 12 não cabe a mim julgar os de fora mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro aqui se refere aos que estão dentro da igreja então a igreja com os seus líderes ela tem toda a autonomia para julgar os irmãos em falta e então estarem trazendo correção a esses irmãos no versículo 13 Paulo continua Deus julgará os de fora portanto elimine o mal do meio de vocês então é parte das atribuições do ministério de uma igreja local estar de verdade se purificando e isso envolve julgamento de pecados alheios pecados de irmãos e é preciso levar isso com muita seriedade a outra passagem em 1 Coríntios também é no capítulo 6 de 1 a 5 essa passagem é muito importante também quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-la ao povo santo vocês não sabem que um dia nós os santos julgaremos o mundo e uma vez que vocês julgarão o mundo acaso não são capazes de decidir entre vocês nem mesmo essas pequenas causas não sabem que julgaremos os anjos que dizer então dos desentendimentos corriqueiros desta vida se vocês tem conflitos legais por que levá-los para fora da igreja a juízes que não fazem parte dela digo isso para envergonhá-los ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões percebe aqui o erro da igreja de Corinto que tinha pecados sérios acontecendo dentro do seu próprio raial e aquela igreja não estava tomando atitude de julgamento daquele irmão imoral era o irmão imoral que estava tendo relações sexuais com a sua própria madrasta a mulher do seu pai e a igreja estava fazendo vista grossa a esse tipo de erro a igreja não estava julgando Paulo condena esse tipo de omissão da igreja e coloca a liderança no seu lugar eles tinham que tomar uma postura uma posição contra aquele irmão imoral ainda em 1 Coríntios no capítulo 10 versículo 15 Paulo falou o seguinte vocês são pessoas sensatas julguem por si mesmos se o que digo é verdade no capítulo 11 versículo 19 supondo que seja necessário haver divisões entre vocês para que se recomeçam os que são aprovados então preste atenção quando há muitas vezes divisões aqueles que são aprovados eles passaram pelo teste quando de fato estavam percebendo uma carnalidade entre aqueles que foram reprovados isso envolve um certo tipo de julgamento que precisa haver dentro da igreja de Cristo telatras 2.11 olha o que Paulo fala também mas quando Pedro veio a Antioquia tive de ocorrer a ele abertamente pois o que ele fez foi muito errado essa passagem também é muito importante porque Paulo teve que tomar uma atitude que estivesse consertando Pedro e essa atitude ele fez de modo público as pessoas viram o que Paulo estava fazendo quando estava repreendendo Pedro na versão que talvez você esteja usando na sua bíblia Paulo diz que repreendeu Pedro na cara ou seja ele opôsse a ele de modo aberto de modo claro até de modo público porque Pedro estava agindo com duas caras ele estava aceitando a posição dos cristãos judaizantes que dizia que só se podia cultuar a Deus se passasse por todo ritual judaico antes e os gentios estavam em situação precária porque muitos deles estavam sendo obrigados por esses cristãos que eram antes judeus a estarem se convertendo ao judaísmo primeiro para depois poderem viver o cristianismo Paulo não é contra isso e Pedro na presença dos cristãos judaizantes estava dando apoio para eles mas por trás deles estava dizendo não não precisa participar da religião judaica você pode ser cristão direto mesmo tendo histórico de religião gentia Pedro estava agindo dessa maneira e Paulo então o repreende porque Pedro não estava sendo sincero na sua postura frente àqueles irmãos outra passagem que Paulo também se refere aqui está em Efésios 5 11 não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão antes mostrem sua reprovação expondo-os à luz olha só quem faz o mal deve ser exposto à luz e quem deve fazer isso são os cristãos que conhecem a luz Filipenses 1 16 estes pregam por amor pois sabem que foi designado para defender as boas novas então por que que pregam por amor porque conheciam o coração de Paulo sabiam que ele foi designado para defender as boas novas e defender boas novas também envolve certo tipo de treta com aqueles que querem pregar heresias e querem macular a boa nova do evangelho agora Paulo escreve na sua primeira epístola Timóteo olha o que ele diz em 1 18 a 20 Timóteo meu filho estas são minhas instruções para você com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito que elas o ajudem a lutar o bom combate apegue-se a fé e mantenha a consciência limpa pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e como resultado a fé que tinham naufragou emeneu e alexandre são dois exemplos eu os entreguei a satanás para que aprendam a não blasfemar olha que interessante nessa passagem Paulo não apenas fala para Timóteo denunciando o pecado de muitos irmãos ali ele também cita nominalmente emeneu e alexandre no capítulo 5 versículo 20 aqueles que pecaram devem ser repreendidos diante de todos o que servirá de forte advertência para os demais observou bem? e olha o que Paulo ainda fala na segunda epístola que ele escreveu também para Timóteo 2.17 esse tipo de conversa se espalha como câncer a exemplo do ocorrido com emeneu e fileto eles deixaram o caminho da verdade afirmando que a ressurreição dos mortos já aconteceu e com isso desviaram alguns da fé observe aqui a atitude de Paulo nesses dois versículos ele fala sobre essas conversas desses hereges emeneu e fileto e fala que eles além de citá-los nominalmente ele também diz que eles desviaram alguns da fé afirmando que a ressurreição dos mortos já havia acontecido era uma heresia que eles estavam inserindo lá na igreja cristã de Éfeso que o jovem pastor Timóteo pastoreava capítulo 4 versículo 2 prega a palavra esteja preparado quer a ocasião seja favorável quer não corrija repreenda e encoraje com paciência e bom ensino como que um pastor pode corrigir repreender e encorajar sem que esteja julgando alguém e percebendo que essa pessoa por exemplo é carnal ou cometeu certo tipo de pecado é impossível capítulo 4 de 14 a 18 Alexandre o artífice que trabalha com cobre me prejudicou muito mas o Senhor julgará pelo que ele fez olha que interessante ele cita o nome de Alexandre na sua versão deve estar Alexandre o latroeiro o latroeiro é aquele que trabalha com fundição de objetos de cobre esse Alexandre prejudicou muito a palma mas o Senhor o julgará pelo que ele fez aqui o julgar refere-se ao julgamento final é claro versículo 15 tome cuidado com ele porque se opôs fortemente a tudo que dissemos na primeira vez que fui levado perante o juiz ninguém me acompanhou todos me abandonaram que isso não seja cobrado deles mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente a fim de que todos os gentios a resolvissem e ele me livrou da boca do leão se um Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará a segurança para o seu reino celestial a Deus seja toda a glória para todos sempre amém observe que Paulo não teve problema algum aqui em citar o nome desses hereges que estavam perturbando seu trabalho missionário Tito 1 9 e 13 versículo 9 deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que ele foi ensinada de modo que possa encorajar outros com verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados esse texto aqui é muito claro com respeito aos objetivos de um pastor Tito era pastor e precisava então julgar alguns irmãos que estavam pregando a igreja e então corrigir para o bem da própria igreja versículo 13 isso é verdade portanto repreenda-os severamente a fim de fortalecê-los na fé olha só as recomendações que Paulo dá para Tito com muito próximo também do que ele falou para Timóteo Hebreus capítulo 12 versículo 11 o autor diz o seguinte nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada ao contrário é dolorosa mais tarde porém produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos então para para pensar na verdade aqueles que dizem não julgueis para que não sejam julgados eles querem na verdade permitir que alguém continue com seus pecados quem querem que o falso mestre continue ensinando falsidades eles querem que o falso profeta continue profetizando falsamente na verdade eles não estão demonstrando amor à obra de Deus amor à palavra de Deus eles estão na verdade demonstrando mais preocupação em estar bem com esses pastores apóstolos esses falsos mestres de hoje em dia é preciso termos cuidado porque o amor que nós devemos ter ao evangelho a causa de Cristo a verdade do Senhor nos leva de verdade a estar acusando julgando inclusive publicamente esses herégeos contumazes mas vamos continuar a última passagem dessa sessão 1 João 4 versículo 1 que também é muito importante amados não acreditem em todo o Espírito mas ponham-no à prova para ter a certeza de que o Espírito vem de Deus pois há muitos falsos profetas no mundo perceba o que o apóstolo João falou nós precisamos colocar à prova tudo o que se apresenta a nós como sendo de Deus a gente não deve acertar tudo de mão beijada mas temos que ter um posicionamento crítico baseado na palavra de Deus então você vai ver aqui agora nessa segunda sessão o quanto julgar é bíblico e necessário os profetas do antigo testamento julgaram os falsos profetas daquele período você tem que observar que todos esses capítulos Jeremias capítulo 5 Isaías capítulo 59 e Ezequiel capítulo 13 todos esses capítulos inteiros mostram o quanto os profetas de Deus foram guiados por Deus para a denúncia dos falsos profetas daquele período segundo aspecto que nos demonstra que julgar é bíblico e necessário nós temos que julgar olha só doutrinas espíritos profecias os irmãos de uma igreja local o mau caráter de outras pessoas todas essas passagens em vermelho aqui na tela demonstram a importância de você trabalhar o julgamento desses quesitos aqui apontados pela palavra de Deus o tópico 3 daqui dessa sessão Paulo julgou publicamente Pedro face a face como nós vimos em Gálatas 2 versículo 11 o tópico 4 Paulo também nomeou publicamente os hereges como a gente também já viu e o último tópico dessa sessão julgar é bíblico e necessário e temos aqui as passagens de 1 Coríntios 6 4 e 5 que nós já lemos mas por uma questão de reforçar o que nós lemos aqui eu vou novamente trazer para vocês a passagem olha como eu disse se vocês têm conflitos legais por que levá-los para fora da igreja há juízos que não fazem parte dela digo isso para envergonhá-los ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões então o julgamento eterno da igreja ele é bíblico e é necessário para que não haja escândalos como de fora vamos olhar aqui na última sessão de nosso estudo algumas dicas bíblicas para julgar corretamente temos aqui nove dicas para que você possa perceber primeiro tenha cautela julgar o outro envolve cautela você tem que saber como julgar quando julgar e sempre observando o seu próprio coração para saber qual é a sua motivação não saia julgando de qualquer maneira ouça o caso entenda completamente tudo se possível converse com os envolvidos da situação antes de tomar uma decisão e de fazer um julgamento tenha cautela a segunda dica não seja hipócrita como vimos aqui em Mateus 7 1 que Jesus condena o julgamento hipócrita não julgueis para que não sejam julgados lembro a você que se refere ao julgamento hipócrita terceira dica não seja um carrasco essas passagens que estão aqui vou mostrar para você o quanto é importante você se ater ao que está sendo julgado como coisa importante e não ficar julgando tudo cada mínimo detalhe que alguém faz um julgamento muito rígido entendeu isso é legalismo isso não agrada o coração de Deus então não seja um carrasco ao julgar mas esteja buscando julgar com conhecimento de causa e também agindo com modéstia com amor sabendo que você deve fazer o julgamento para coisas importantes que de fato vão ajudar esses irmãos a estarem alcançando um novo patamar na vida espiritual a quarta dica saiba quando ser duro ao julgar nem sempre é para você ser duro mas também nem sempre é para você ser manso você deve julgar com dureza quando a ocasião pedir para que você esteja ganhando alguém para que você esteja sendo contundente e de fato esteja convencendo alguém de algum pecado de algum erro essa exortação ela deve ser feita de modo brando apenas quando a ocasião pedir como que eu vou saber quando eu preciso ser duro ou brando no meu julgamento eu preciso ter bom senso então em primeiro lugar ter uma vida de oração estar em sintonia com Deus para agir de acordo com o direcionamento que Deus vai me dar e também usar a minha inteligência usar o meu bom senso usar o cérebro que Deus me deu não é porque eu me converti que eu vou aposentar do meu cérebro na verdade que eu me converti e meu cérebro também se converteu junto comigo então eu devo usar o bom senso o meu conhecimento minha minha experiência de vida para que eu possa de verdade julgar sendo duro na hora certa e sendo manso quando tiver que ser manso nesse julgamento quinta dica seja perdoador se esteja disposto a perdoar quando há arrependimento perdoe e esteja estendendo esse perdão ao irmão faltoso sexta dica julgue com amor aliás essa passagem 1 Coríntios 16,14 se refere a tudo que fazemos em nossa vida e que deve ser feita com amor sem amor nada feito sétima dica tenha lágrimas nos olhos se você ler todo o texto do livro de Jeremias você vai ver o quanto ele chorou por Israel por Judá o quanto ele chorou pelo povo de Deus então quando for julgar tenha lágrimas nos olhos sinta o que está acontecendo tenha empatia sobre aquele que você está trazendo esse julgamento bom faça isso porque isso vai redundar a glória para Deus oitava dica julgue justamente sim todas essas passagens principalmente 1,7,24 há uma referência a julgamentos justos que precisamos fazer então buscar a justiça de Deus usando como parâmetro a palavra revelada de Deus deve ser o nosso norte para que a gente possa então fazer julgamentos justos dentro da igreja e a última dica nona dica não se julgue justo pela injustiça dos outros essa passagem é muito importante às vezes porque a gente se coloca como juiz de alguém a gente pode estar se julgando justos acima da medida nesse caso seria um julgamento hipócrita que o próprio Jesus condenou quando disse não julgueis para que não sejam julgados então quando eu for julgar eu devo me colocar na minha posição também de pecador de quem erra também posso até não errar o pecado daquele pecado que aquele irmão cometeu mas eu erro em outros pecados e essa dose de humildade cristã ela é essencial para que eu possa exercer um ministério de exultação e quando eu precisar julgar alguém para que eu possa abençoar vidas bom, então agora nós estamos novamente aqui espero que você tenha gostado desse estudo bíblico caso você deseje a apostila e pdf de todo esse material que eu usei aqui ele está disponível para você você pode me pedir por e-mail ou pelo facebook e eu terei prazer em enviar para você o pdf com o resumo desse estudo então você aprendeu aqui desse estudo que não deve mais repetir na internet ou seja em outra situação qualquer essa frase não julgueis para que não sejam julgados como se fosse um mantra que as pessoas citam para se livrar de temas difíceis ou para proteger algum falso mestre algum pregador de heresias e estar de fato perpetuando um erro a gente deve na verdade lutar pela verdade e isso é para estar espiritual também e a minha oração é para que você perceba isso faça bons julgamentos à luz da palavra de Deus e seja e seja um servo fiel do Senhor para estar lutando pela verdade dele na sua geração nos meios a que você tiver e a gente possa abençoar o seu ministério a sua vida paz e bênçãos a todos nós